Vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM aqui de Brasília, onde está a Andréia Tavares. Bom dia, Andréia. Bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de perguntar ao ministro da Previdência em relação ao regime de transição para esse fundo. Porque quando o governo implementou a reforma na Previdência, alterando a aposentadoria daqueles que têm um regime seletista, foi criado um sistema de cálculo de transição para quem já estava dentro do sistema. E eu queria saber se o governo pensa, apesar de já ter falado que só vai valer para aqueles novos concursados, mas os reflexos dessa mudança só vão ser sentidos na aposentadoria desses novos daqui a 30 anos. E pelas informações divulgadas pelo Ministério, o déficit tem sido de 60 bilhões com crescimento anual de no mínimo 10%. Então, eu queria saber se o governo pensa em fazer o mesmo com os servidores públicos, já que essas mudanças com a criação do fundo vão ser sentidas a longo prazo. E a Previdência já está com as suas contas no vermelho. Minha cara Andréia, olha, hoje eu estou aqui contando com um universitário aqui para me auxiliar. Então, eu vou passar aqui o microfone para ele, porque a Cátia já queria transferir direto. Porque ela viu que a pergunta é técnica, é mais técnica do que política. Então, vamos ouvir o Jaime aqui. Minha cara Andréia, haverá um sistema de transição se o atual servidor público entender como esse novo sistema sendo vantajoso. Ele poderá aderir, se ele quiser, e ele deverá ter um prêmio especial proporcional ao seu tempo de contribuição para o atual regime. Vamos supor, o servidor já tem um terço do seu tempo cumprido no atual regime. E ele, ao aderir para o novo sistema, ele garantirá um prêmio especial, um benefício especial correspondente a um terço do seu salário. E vai contribuir para o novo sistema para que, nesse novo sistema, ele possa constituir uma poupança previdenciária. Poupança essa que vai ser utilizada para complementação do seu salário quando da aposentadoria. Agora, tem um aspecto, Andréia, que eu acho extremamente importante na medida que você coloca a sua preocupação com os efeitos da mudança no longo prazo e o aumento do déficit continua. Já está devidamente calculado que haverá um aumento de despesa, algo em torno de 0,1% do PIB, até que, mais ou menos, em 25 para 30 anos, esse aumento de despesa cai, ele é reduzido a zero e, a partir daí, passa a ter uma economia que chegará a algo em torno de 30 bilhões de reais, ano, a valores de hoje. Agora, como eu falei anteriormente, Andréia, no dia seguinte à sanção desta lei, o Brasil terá uma nova análise das suas taxas de juros. Então, nós acreditamos que, com a queda dos juros provocada por aprovação desta lei, que redesenha o futuro previdenciário brasileiro, haverá uma economia, na medida em que a taxa de juros caia, para que compense esse aumento de despesa e amenize parte do déficit crescente que nós temos. Então, é um projeto de lei que, como o ministro falou, é um projeto de Estado. Nós estamos projetando o futuro, redesenhando o futuro previdenciário brasileiro para que nós não venhamos a ter amanhã necessidade de tomar medidas mais duras contra os servidores públicos.